Olá pessoal, boa tarde, tudo bem? Estou aqui para deixar a minha mensagem pelo Dia Internacional das Mulheres 8 de Março. Gostaria de parabenizá-las por esse dia tão especial, dedicado às mulheres e gostaria aqui de deixar a minha mensagem. Fazendo um parênteses, eu poderia dizer que eu estou parabenizando todas as mulheres, em especial as mulheres empoderadas, uma vez que este tema está sendo muito usado, o empoderamento feminino. Mas, não existe em especial as mulheres empoderadas, todas as mulheres são mulheres empoderadas. Então, vou deixar aqui a minha mensagem. Mulher, valorize-se, seja no seu lar ou fora dele. Parabéns, um feliz Dia Internacional da Mulher e um grande abraço e um abraço a todas vocês. Obrigada.